Onde é o Estado brasileiro que consegue comunicar suas decisões no ambiente digital? Eu acho que não é só o Estado brasileiro, mas nós brasileiros, a sua imensa maioria, é super conectado à internet, como se sabe, redes sociais. Eu acho que é muito difícil se comunicar em redes sociais hoje se você tem que comunicar temas complexos, como é o caso de qualquer Estado. Qualquer governo, não só o Estado, mas o governo que está por hora no poder do Estado, que esteja querendo comunicar questões sérias, complexas, tem dificuldade de fazê-lo em redes sociais. Porque como a gente via no primeiro bloco, as redes sociais têm vocação infantil. Elas têm vocação à multidão, têm vocação, como se fala na época do Freud, do Canet, que se discutia a massa, no sentido de um monte de gente junta, fazendo coisas, juntas e quebrando coisas, xingando, toda aquela discussão ao redor da massa. E aí um Estado, no caso brasileiro, que queira atravessar esse monte de barulho para tentar se comunicar, não vai conseguir. E o que normalmente acontece com os Estados hoje, é que eles acabam entrando na dança, principalmente quando é eleição. Eles precisam falar essa língua para conseguir eleger seus candidatos. No caso do Estado, especificamente, as redes sociais têm uma vocação natural à erosão institucional. E essa erosão aparece, às vezes, até a revelia do que um agente público parece ter consciência disso. Então, toda vez que alguém, vou dar exemplos aqui que aconteceram ou próximos, toda vez que alguém filma uma figura pública, num lugar, por exemplo, você filma um encontro entre ministros do STF e grandes empresários. E aí isso é jogado na rede. Em tese, por que é que ministros do STF não podem encontrar com empresários? Inclusive, recentemente, o presidente do STF falou que isso fazia parte do preconceito brasileiro contra o mercado. Agora, ao mesmo tempo que isso é verdade, ao mesmo tempo, do ponto de vista da imagem, do espetáculo, quando você vê figuras de altíssimo poder público, né? E político também não devia ser, mas é. Aqui em cima, se encontrando com figuras de altíssimo poder econômico, a maior parte da humanidade, que é mortal e não tem poder nenhum, olha e diz, hum, isso é erosão. Mas alguém que tem tanto poder assim não é um cidadão comum, certo? Uma pessoa comum já sente erosão da sua credibilidade profissional, por exemplo, dependendo do que ele faz em redes sociais. Toda empresa está preocupada com a marca por causa disso, né? Então, agora imagina alguém que tem um poder gigantesco. Tamanho do estrago, né? É, é claro que os políticos, enquanto tal, que eles são eleitos, que não é o caso do poder judiciário, aqueles que são eleitos acabam tendo que entrar na dança com certeza, porque senão não consegue ter eleitor, não consegue conquistar mais público. E o público quer saber coisas da vida privada, tem interesse, né? O público é muito louco. E aí no meio disso tudo fica a batalha entre o que é fato e o que é fake. Como colocar um pouco de ordem nessa que parece uma terra de ninguém? Essa distinção entre fato e fake, eu diria que talvez seja um dos maiores impasses do século XXI até então e do século XXI pelo menos até a metade, né? E um dos maiores impasses porque as tentativas de regulação, que existem algumas, mais bem sucedidas do que outras, ainda engatinham. Porque a própria tecnologia é difícil de você controlar. Você controla aqui, pode escapar por lá. Então, a minha impressão é que até agora é só uma derrota humilhante diante disso. E principalmente, Andresa, porque eu entendo que muitas pessoas abraçam a causa do fake. Principalmente em períodos eleitorais se abraça a causa do fake, seja qual for o seu partido, a sua ideologia. Tem instituições que também abraçam a causa do fake. Então, no final das contas, o fato às vezes fica órfão. E sobre esse assunto ouvimos os depoimentos do ex-ministro Francisco Rezeck do cientista político Cláudio Couto. As redes sociais mudaram intensamente as nossas práticas, o nosso modo de obter informações. Um dos grandes pensadores contemporâneos, o escritor italiano Humberto Eco, disse que o problema mais grave da internet era ter dado voz aos idiotas. A coisa pode ser vista de um modo um pouco mais completo. A internet deu voz a todos, a todos nós. E não há dúvida de que uma parcela pequena, espero, da raça humana é constituída de idiotas. Mas a internet deu também voz aos não-idiotas, aos que pensam profundamente, agem corretamente e difundem as suas ideias pelas redes sociais com muita clarividência e com um sentido útil que não se pode negar. Com as redes sociais ganhando corpo, eu diria que esse processo de globalização que já acontecia muito no âmbito econômico, ele se aprofunda tremendamente também no âmbito cultural, no âmbito da circulação de informação, de modo que os estados que já perdiam controle sobre uma série de decisões porque eram afetados pelas grandes corporações que, por exemplo, decidiam alocar investimentos de um lado para o outro e tudo mais, mercados que invadiam as fronteiras dos estados-nação, hoje isso acontece também, claro, por grandes corporações, mas agora corporações da área de tecnologia, chamadas big techs, que conseguem também furar essa fronteira, essa proteção que a soberania estatal coloca e afetar a vida dentro dos estados a despeito do que possam desejar os seus governos. E você pode ter a utilização desse espaço de liberdade, dessa facilidade, para muitas vezes implementar certas ações que vão solapar a vida interna desses estados, seja economicamente, seja, por exemplo, politicamente, interferindo em processos eleitorais. As instituições, em geral, são mais vulneráveis, neste momento, à crítica popular. Mas não acho que esteja havendo nenhuma espécie de movimentação articulada e criminosa contra qualquer órgão do poder público. As pessoas exercem o seu direito de crítica, para isso vivemos numa democracia. Aquilo que elas deveriam monitorar e coibir é, muitas vezes, percebido como aquilo que vai gerar mais engajamento e, a partir daí, mais lucros, mais ganhos, elas preferem não coibir, simplesmente dizer que não tem como monitorar tudo mesmo havendo a possibilidade de monitorar, ou alegando até uma questão de respeito à liberdade de expressão das pessoas, sendo que, na verdade, você está, muitas vezes, indo além da liberdade de expressão, porque incitação ao crime, combinação de crime por meio de rede social é muito mais do que liberdade de expressão. O respeito pelo STF era bem maior do que hoje, isso é fora de dúvida. Agora, isso é, em parte, consequência dessa fratura que se abateu sobre a sociedade brasileira nos últimos anos. Ou seja, num determinado momento de rachadura entre as opiniões mais radicais de dois setores da sociedade brasileira, era aquele setor que sentiu que o Supremo Tribunal Federal parece-lhe, parece a este setor estar contra ele e tomando partido do setor oposto, do grupo mais radicalizado do lado oposto. Aí, a crítica feroz, venenosa, vulgar, às vezes, desses descontentes, era algo de se esperar. E eu creio que as cabeças mais lúcidas do próprio Supremo Tribunal Federal têm perfeita consciência disso. Ambos têm um tema bem importante nessa discussão, que, aliás, você já tinha tocado, que é o problema da soberania do Estado, ou soberania do próprio STF, no caso. Quando ele disse que o STF já teve mais, ele falou respeito, alguma coisa assim. Respeito. Respeito mesmo, né? E eu acho que parte disso se dá, inclusive, pela exposição que o STF teve nos últimos anos. Eu diria, grosso modo, desde o Mensalão começou a crescer essa exposição. E depois, por conta de que o STF teve que fazer um certo trabalho de fiel da balança e cuidar um tanto das instituições em jogo, né? E isso acabou também, de novo, expondo e levando o STF a uma condição de telhado de vidro, como ele mesmo falou, por grupos que ficaram ou são descontentes com relação a resultados eleitorais e tal. Mas eu entendo que tem dentro disso, como o Couto fala, quer dizer, há ali um problema nas redes sociais, que é você coíbe, mas quem deve coibir não coíbe, porque certas formas de engajamento geram lucro, geram resultado. Também, às vezes, quando você coíbe, a fronteira entre coibir porque você acha que deve coibir ou coibir porque é contra o seu grupo e, se você está no poder, você pode coibir e ferir liberdade de expressão mesmo. Mas o Estado, enquanto tal, Andrés, eu acho que o grande temor do Estado é que ele perca a soberania sobre a população. Ou seja, o que significa perder a soberania? Perder poder. Que essas plataformas, as pessoas através das plataformas, elas tenham mais acesso à população do que o próprio Estado. E nesse movimento, contamine a forma como a população recebe o poder do Estado. É isso que significa perder a soberania. Então, por exemplo, quando ele fala do STF, o STF tinha mais respeito antes da população, para citá-lo, é um exemplo de, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, a soberania do STF, enquanto corte máxima, é arranhada na medida em que foi chamado a fazer fiel da balança, começa a aparecer muito, todo mundo sabe quem é. E o que significa isso? Isso significa que a população começa a desconfiar das decisões. E aí, se começa a vazar conteúdos do STF para as redes sociais e para a imprensa, que tem a obrigação de publicar tudo, seja lá quem for que seja ferido por isso, isso acaba somando a erosão da instituição. E aí, põe em dúvida a soberania. O que é típico das redes sociais, Andrés? Quer dizer assim, hoje o rei está nu o tempo inteiro. Não interessa quem é o rei, ele está nu o tempo inteiro. As redes sociais tiram a roupa de todo mundo.